A gente quer ampliar o impacto, deixa eu explicar o que é isso, para conversar com o pessoal que eu fiz, eu tentei pegar alguns exemplos, muitas vezes a gente é vanguarda em alguma coisa, mas ser vanguarda somente não é suficiente, quando você não distribui o conhecimento, quando você não distribui a inovação, você não é capaz de provocar o impacto desejado, o impacto que você espera de transformação na sociedade, então imagina o seguinte, se você inventa uma super vacina, que protege você de todos os vírus possíveis, mas você não consegue produzir ela em escala, você consegue fazer três unidades disso, parabéns, vanguarda para caramba, mas não muda nada, porque três pessoas em, sei lá, seis bilhões, qual o tamanho do planeta hoje em termos de pessoas? Quatro, cinco, mais ou menos isso aí, está dentro dessa faixa, não faz muita diferença. Então o que a gente está procurando, Ana, nesse novo ciclo é continuar a tocada da gente de vanguarda, mas ampliando o impacto, levando o que a gente faz em termos de transformação de pessoas, de construção de startups e de transformação de empresas para mais empresas, mais startups, mais pessoas, principalmente mais pessoas. Acho que uma preocupação muito grande, moça, é com o contexto do país como um todo, a gente está falando aqui de 14 milhões de desempregados, é muita coisa no momento onde você tem setores da economia, vários, que precisam de profissionais para continuar crescendo, veja que paradoxo. Então, uma das coisas muito importantes para a gente, nesses próximos cinco anos, é ampliar esse impacto na formação de novos líderes de transformação, da transformação com base em tecnologia e inovação digital. Mas isso significa ir para fora do Brasil? O César tem um plano de expansão internacional? Sim, a gente já estamos formalmente em quatro cidades aqui no Brasil, depois da pandemia a gente tem colaborador em 92 cidades aqui no Brasil, a gente está bastante espalhado e a gente acha que é o momento certo para a gente começar a interagir com outras empresas, outros ecossistemas de inovação em outros lugares, também sem nenhuma arrogância, mas com muita humildade, eu diria para a gente também aprender. Tem o que levar e tem o que receber, acredito muito na conexão e na troca, na formação de rede, para aprender mais rápido e exatamente para a gente poder ampliar esse impacto que a gente vem causando, levando ele para outros lugares também. Mas que lugares são esses? Vocês já estão atentos a alguns países fora do Brasil? Quais são esses países por onde o César quer começar a atuar? A gente está fazendo algumas explorações, como todo bom startupeiro, você não coloca todas as fichas de uma vez só no produto, constrói ele inteirinho para descobrir que não é isso que você quer, então o que você precisa nem é o lugar que precisa de você. Então, a gente tem feito algumas viagens a nível exploratório para conhecer melhor os ecossistemas e as possibilidades de internacionalização, tanto para a Europa, através de Portugal, como para a América do Norte, através dos Estados Unidos. E como é que seria, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos são absolutamente mundos distintos. Quer dizer, como é que o César entraria na Europa e como é que o César entraria nos Estados Unidos? São duas estratégias bem distintas. Talvez a gente tenha nos Estados Unidos um mercado muito mais vibrante, que é o que a gente sente falta aqui, um mercado mais competitivo e a gente como um centro de inovação. A gente precisa também avançar não só no que a gente entrega, mas avançar na forma como a gente entrega as nossas próprias estruturas ou infraestruturas de negócio. Então, eu diria que nos Estados Unidos a gente tem muito a aprender como uma organização e aprender com ecossistemas muito dinâmicos, como você tem nos Estados Unidos, venture capital, investidores, você tem uma outra dinâmica ali. E na Europa tem uma outra vantagem. No caso de Portugal, a língua é o primeiro atrativo. você tem ali a porta de entrada, uma ponta de lança para o mercado europeu. E diferente desse momento de inovação que vivem os Estados Unidos, que é muito através de startups, você na Europa tem investimentos e fundos de investimento em inovação de mais longo prazo. Então, a inovação, diria, é mais trabalhada. Está certo? Onde você começa mais atrás na inovação e você é capaz de aguentar muito mais tempo até ter alguma solução bacana baseada em um novo conhecimento. Nos Estados Unidos, eu diria que é nessa segunda etapa aqui. Não sei se você lembra do grande ciclo de inovação que eu falei, da formação do empreendedor, das startups, do impulsionamento da empresa madura. É como se a gente vai para os Estados Unidos e a gente está operando mais nesse momento 2 da inovação. E se a gente vai para a Europa, a gente está quase aqui no momento 1, onde a gente está discutindo ou a gente está olhando para a geração de novos conhecimentos. Mais de base ali que serve depois para a criação de novas startups. São duas oportunidades diferentes e a gente está fazendo algumas viagens exploratórias, conversando com o Conselho e vamos eventualmente, em algum momento agora, tomar uma decisão onde a gente vai começar a apostar mais forte as fichas que a gente tem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.